O nosso cérebro, sem dúvida alguma, é o órgão mais poderoso e essencialmente incrível que existe em nosso corpo. Ele é a chave responsável por nos elevar ao patamar de seres pensantes e, consequentemente, nos diferenciar dos outros animais. Mas assim como todos os demais órgãos do nosso corpo, o cérebro, apesar de toda a sua complexidade, também pode sofrer danos, traumas e, consequentemente, ficar doente. As chamadas doenças mentais ou distúrbios psicológicos, desde sempre, chamaram a atenção dos estudiosos e da sociedade em geral. Muitos séculos foram necessários para entendermos a complexidade dessas desordens e o que é que realmente pode acontecer à cabeça de um ser humano. A psicologia, psiquiatria e a neurologia são as áreas do conhecimento que se desenvolveram apenas para estudar e tentar compreender esses fenômenos, que podem ocorrer graças a fatores biológicos, como a predisposição genética, a fatores psicológicos, como expectativas e medos, a fatores socioculturais, como padrões comportamentais da sociedade e, por fim, graças a um último fator que são eventuais traumas ou acidentes cerebrais. No final das contas, o que pode acontecer dentro da mente humana ainda continua sendo um enorme mistério. Existiriam limites para esses transtornos? O quão longe um ser humano seria capaz de ir graças às suas desordens mentais? Quais são os comportamentos mais atípicos e assustadores que uma pessoa seria capaz de desenvolver? É isso que você vai descobrir hoje, nesse O Porquê das Coisas. Eu sou Antônio Boco e seja muito bem-vindo mais uma vez. As doenças físicas, ou seja, essas que nos deparamos todos os dias, sem dúvida podem assustar a qualquer um. Mas acredite, as mais perigosas das doenças são invisíveis aos olhos humanos. Uma pessoa que por fora pode parecer completamente saudável e comum, por dentro, mais precisamente dentro de sua cabeça, pode estar travando a mais assustadora das disputas, a luta para conseguir manter o controle de si mesmo e garantir a sua sanidade mental. Estudos realizados entre 1991 e 1996 mostraram que uma média de 32 a 65% dos adultos sofreram ou ainda sofrerão com algum distúrbio mental. Por mais que esse dado possa parecer realmente assustador, o que acontece é que certos transtornos como as fobias, depressão, a dependência de substâncias químicas, a ansiedade e a hiperatividade, por exemplo, são muito mais comuns do que gostaríamos de imaginar. Mas sem dúvida, o que é ainda mais assustador em tudo isso não são esses transtornos que atualmente são relativamente fáceis de se diagnosticar e tratar, mas sim aqueles distúrbios que são raros, quase desconhecidos, mas que escondem verdadeiras atrocidades como suas consequências e sequelas. Transtornos esses que são tão preocupantes e cruéis com seus portadores que podem facilmente arruinar a vida de quem o possui e levá-los a viverem afastados da sociedade ou até mesmo a serem considerados pessoas loucas e perigosas. Bem, agora nós vamos te apresentar a seis deles. Número 1. Transtorno de identidade dissociativa. O transtorno de identidade dissociativa também é conhecido como síndrome da personalidade múltipla. Ele é considerado raro, mas é tão peculiar e assustador que acabou sendo explorado por várias obras da ficção, no cinema e até na literatura. Esse transtorno foi estudado seriamente pela primeira vez já no final do século XIX, por ninguém mais e ninguém menos do que Sigmund Freud. Ele se caracteriza pela criação de várias personalidades que podem existir dentro da mente de um único indivíduo. As pessoas que sofrem com esse transtorno podem não saber que possuem outras personalidades, mas frequentemente a vítima perde o controle do próprio corpo e quem passa a comandá-lo é uma outra personalidade que vive ali, em algum lugar daquela mente. As personalidades, por sua vez, podem saber ou não umas das outras. Elas contam com gêneros e identidades diferentes. As suas idades podem variar, indo desde crianças a um senhor idoso. A nacionalidade, que inclui sotaque e conhecimentos específicos culturais, também variam. Quanto maior o número de personalidades paralelas que o indivíduo manifesta, mais raro é considerado o caso. Em determinado caso clínico, 60 personalidades diferentes já foram registradas vivendo dentro da mente de um mesmo indivíduo. Pobre alma. Para os psicólogos e psiquiatras, esse transtorno ainda é muito complexo e chega a ser um verdadeiro mistério. Mas acredita-se que cada personalidade surja como uma espécie de mecanismo de defesa para fugir e se defender de uma determinada situação de trauma e estresse que a vítima possa ter passado. Número 2. Psicose de Wendigo. Apesar de sofrer oposições na sua classificação como transtorno mental, a psicose de Wendigo é popularmente conhecida e já foi tema de vários filmes e obras literárias também. O nome tem origem em uma lenda indígena da América do Norte. Segundo essa mitologia, Wendigo seria um homem que, após passar muita fome durante um inverno muito rigoroso, teria se alimentado de seus companheiros de tribo e pegado verdadeiro gosto em comer carne humana. Após o ocorrido, segundo a lenda, Wendigo teria ganhado dons especiais e se transformado em um verdadeiro monstro. Por esse motivo, a psicose de Wendigo é um distúrbio que pode se desenvolver principalmente por fatores culturais e se caracteriza pelo prazer e necessidade de cometer canibalismo. Apesar de já ter sido registrado com uma certa frequência em regiões isoladas, onde a cultura incita e até permite esse tipo de ato, a comunidade médica ainda discute se o canibalismo, ou seja, a vontade de comer carne humana, pode ser considerado um distúrbio mental ou uma consequência das influências culturais. Número 3. Síndrome de Cotard. A síndrome de Cotard é uma desordem extremamente rara, porém absolutamente possível. A mente de quem desenvolve essa síndrome acredita piamente de que está morto. Isso quer dizer que depois de desencadear essa desordem, o portador da síndrome de Cotard vive a ilusão de que morreu e que tudo que vê ao seu redor nada mais é do que o outro lado, uma outra realidade que existe no pós-morte. A síndrome recebeu esse nome por ter sido estudada pela primeira vez pelo neurologista francês Jules Cotard em 1880. Desde então, poucos estudos de caso foram feitos sobre o transtorno. Porém, a descrição de um deles nos ajuda a entender o que é que se passa na cabeça de quem desenvolve a síndrome. Em janeiro de 1990, um jovem recebeu auto-hospitalar do Hospital de Edimburgo, na Escócia. E logo em seguida, ele foi levado pela mãe para uma viagem à África do Sul. O jovem, que não pôde ter o seu nome divulgado, acreditava com toda a sua certeza de que havia morrido ainda na Escócia, no hospital que estava internado, e que a sua mãe era, na verdade, um espírito que havia guiado para o inferno. Ele chegou a correlacionar as altas temperaturas do país africano que tinha visitado com o calor que fazia no que ele acreditava ser o inferno. Casos assim, apesar de raros, podem ser tratados até a vítima acreditar mais uma vez que sim, continua viva. Número 4. Síndrome de Capgras. O que você vai escutar agora até pode soar como a cena de um filme. Mas esse tipo de situação é extremamente possível e real para quem sofre com a síndrome de Capgras. Esses pacientes vivem a ilusão de que algum parente ou conhecido próximo foi substituído por um sósia, ou seja, um impostor que quer lhe fazer algum mal. Essa desordem é rara, mas é ainda mais comum em pacientes que já sofrem de esquizofrenia ou demência após um trauma cerebral. O que torna a síndrome de Capgras tão curiosa aos olhos de quem está de fora dessa dura realidade é o fato do paciente, que a desenvolve, conseguir identificar normalmente qualquer pessoa do seu grupo familiar ou de amigos, mas cismar que uma em específico, geralmente alguém próximo como pai, mãe ou cônjuge, realmente foi substituído. A desordem também pode gerar confusão mental e imensa aflição, uma vez que para quem sofre com ela, todos estão sendo enganados pelo impostor, menos você que é a vítima. Número 5. Licantropia clínica. Outro caso raro de síndrome psiquiátrica é a chamada licantropia clínica. Pessoas que sofrem com essa síndrome acreditam que se transformaram em animais e por isso elas passam a viver e a se comportar como se de fato isso fosse real. Há pessoas que desenvolveram a licantropia, mas ao invés de criarem a ilusão de serem um animal em específico, que é o que geralmente acontece com esses pacientes, elas simplesmente acreditavam que eram lobisomens, ou seres animalescos fictícios de lendas e mitologias. Um dos pacientes mais famosos dessa condição é Nabucodonosor, um rei do império neobabilônico que é mencionado na Bíblia. No livro de Daniel, diz que o rei foi levado dos homens para que realizasse seu desejo de comer grama como um boi. Esse tipo de síndrome geralmente está associado a outros transtornos mentais e faz com que o paciente desenvolva hábitos como andar de quatro, comer alimentos inadequados para humanos, dentre outras coisas que de fato os caracterizem como animais. Número 6, síndrome da mão estrangeira. A síndrome da mão estrangeira também pode receber o nome de síndrome da mão alienígena. É um transtorno raro e crônico, por isso ele não possui cura. As pessoas que sofrem com essa condição desenvolvem a ilusão, geralmente após um AVC ou trauma cerebral, que a sua mão possui uma mente própria e, consequentemente, vontades próprias. Eles se consideram incapazes de controlar o seu próprio movimento e, por esse motivo, podem também desencadear outros tipos de transtornos, como a síndrome do pânico, por exemplo, uma vez que, para eles, estão fadados a conviver com uma mão que pode ser perigosa e traiçoeira. A mão agarra coisas, se nega a segurar objetos, se move ao redor do rosto do paciente e realmente parece agir contra a vontade do indivíduo que a possui. Mas, ainda assim, o paciente se revela sensível à dor ou a impulsos que podem atingir esse membro. Mas, e então? Dentre essas seis desordens, qual é a pior delas, na sua opinião? Conta isso e muito mais pra gente aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, mas te aguardo pra muito mais aqui no Porquê das Coisas. Até lá!